emissoras do rádio. A gestão da inovação e tecnologia nas empresas. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, eu gostaria que o senhor desse um exemplo prático disso. Como isso, aonde, em que casos isso acontece? Tem que ser uma empresa de computação, tem que ser uma empresa que trabalhe com a área de software, com a área de hardware, empresas que trabalham com inteligência artificial. É tudo que é gerado, que é base do conhecimento da ciência, se transforma em tecnologia. Então nós temos vários tipos de tecnologia. Quando falo em tecnologia, logo se pensa em TI, em tecnologia da informação, mas existe a tecnologia de materiais, existe a tecnologia de gestão, existe vários tipos de tecnologia. Então, o produto ou serviço que a empresa desenvolve, ela entrega para o mercado, seja uma dessas tecnologias, aí você precisa realmente de ter um ambiente adequado. A tecnologia, a inovação, a geração da inovação depende muito do ambiente. E hoje, Itajubá, os principais atores do desenvolvimento Itajubá, identificou que, em função de algumas características, Itajubá é propício realmente, é vocação, está desenvolvendo inovação em tecnologia. Em função disso, estamos aí trabalhando o desenvolvimento do nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo. Ou seja, entendemos que o modelo, o melhor modelo de desenvolvimento para a nossa cidade é apoiada no conhecimento, é através de inovação em tecnologia. Então, professor, em função disso aí, você precisa realmente ter cultura para a inovação. Mas eu queria que o senhor desse um exemplo de empresas que trabalham, aonde isso se aplica. Por exemplo, eu tenho uma empresa de, eu faço cachorro quente, isso se aplica para mim? Eu tenho uma oficina de lanternagem, ou uma oficina de pintura de veículo, ou tenho, sei lá, uma barraquinha na feira. Isso se aplica nesses casos? Se o processo dele envolve alguma tecnologia, porque tem isso também, porque às vezes o produto que o cara entrega não é um produto de alta tecnologia, mas o processo que ele utiliza é. Então, ele está envolvendo tecnologia. Então, se de repente o cara, o que ele entrega é cachorro quente, mas aí tem uma tecnologia envolvida nesse processo, é uma empresa que está envolvida com a tecnologia e se ele quer realmente continuar sendo competitivo, ele precisa continuar buscando inovação, seja no produto ou no serviço. E aí, a inovação depende realmente de vários fatores, principalmente de uma cultura voltada para a inovação, de um ambiente de inovação, utilizando ferramentas da inovação. E o que nós chamamos de ecossistema pode realmente beneficiar a minha empresa, se ela tem tecnologia, se ela é uma empresa que busca, que tem como estratégia utilizar a inovação para estar sempre desenvolver novos produtos e serviços. Vamos passar aqui no português basicão. A inovação é o que é diferente, é a criatividade. A inovação, como nós estávamos colocando, é o fazer diferente, é inovar. E hoje em dia, me corri se eu estiver errado, quem não inova fica igual a quem já está fazendo, então a competição no mercado, não há competição. Fica todo mundo igual, ninguém compete com ninguém, ou seja, fica aquela briga de cachorro louco. Agora, quando o sujeito inova, ele tem uma ideia, um incremento qualquer no seu produto, seja no produto final ou no processo, ele ou consegue o custo mais barato, ou ele consegue um produto diferente, e aí ele fica, dá um passo à frente na competição. É por aí? Exatamente. O nível de competitividade vai exigir dele, seja num processo mais robusto, um processo que tem um custo mais baixo, para ele ter realmente competição no que tange a preço, no que tange a qualidade, e no que tange de ter novidades no mercado, porque é interessante, é aí que vem a questão aí, que a gente trata muito isso em empreendedorismo, e lá atrás, lá os precursores aí do empreendedorismo, por uma perspectiva econômica, o empreendedorismo, ele quebra o equilíbrio, a economia sempre, ela tende a ter um equilíbrio, quando você tem uma inovação, ela quebra esse equilíbrio, porque ela gera outras demandas. Ela sai do comum, né? Sai, e aí puxa o mercado, as demandas. Para outro patamar, para outro patamar, que agora está na moda, né? Então, mas é importante, né, que a gente coloque aí essa questão aí de Itajubá ter essa característica, hoje, uma quantidade muito grande de empresas que está relacionada à tecnologia, que está buscando ser competitiva através da inovação, mas precisa realmente de profissionais que tenham essa cultura, que tenham conhecimentos, porque é para você realmente ter uma empresa inovadora, né? É importante que o ambiente seja propício. Existem ferramentas apropriadas para a geração da inovação. Existem uma legislação que possibilita fomento, que possibilita financiamento subsidiado para quem trabalha com inovação. Então, tem muitos aspectos aí que é extremamente interessante, mas que o profissional que pretende entrar nesse ambiente, para trabalhar envolvido com inovação, com tecnologia, precisa ter uma formação mais específica, voltada para esses ambientes de inovação. Essas pessoas, elas podem buscar informação sobre isso, porque isso é muita coisa. A onde, professor Ronaldo? Olha, formação profissional, nós estamos falando aí de mercado de trabalho, de competição e as empresas, esse mercado altamente competitivo, e aí acontece também no mercado, ou seja, o mercado, mais do que nunca hoje, com mais 12 milhões de desempregados, fica ainda muito mais competitivo. E como isso hoje é um grande diferencial competitivo, a inovação, o diferente, os profissionais precisam realmente desenvolver aí uma carreira, uma formação alinhada exatamente com esse ambiente, com essa característica. Aí eu vou dar um exemplo aqui, o nosso programa de pós-graduação da FACESM. A gente, em função de tudo isso que a gente está falando, a gente criou um curso de pós-graduação, que é o MBA em gestão da inovação e tecnologia, para realmente desenvolver no profissional essa capacidade, essa competência, dele ser um bom gestor dentro da tecnologia e da inovação. tendo a capacidade de aproveitar as oportunidades, de ter uma inteligência competitiva para prospectar aí oportunidades, desse mundo da tecnologia que muda a todo instante, você precisa estar extremamente conectado. Existem ferramentas apropriadas para ter essa inteligência competitiva. A pós-graduação lá na FACESM já está, então, com inscrição aberta para esse curso? Inscrições abertas, porque as aulas começam agora, né, início de março. Já vai? Já? Sim. E como é que as pessoas podem se inscrever? Ligando lá para o nosso comercial, né, 36295725, com a Carol, ou indo até a FACESM, para a gente estar mostrando, nós temos oito cursos, a gente citou aqui, né, já que estava no assunto aí inovação e tecnologia, que é esse curso novo de gestão da inovação e tecnologia, mas temos oito cursos, todos eles realmente de formação, né, um curso de administração, mas cada curso com uma ênfase numa determinada área. Beleza. Professor Ronaldo, muito obrigado aí pelas suas informações, eu espero que as pessoas tenham aproveitado bastante e se interessado em fazer, qual é o telefone de contato mesmo, professor? É o 36295725, se você me permite, Otávio, a gente queria também, porque existe todo um esforço, né, da FACESM, em colaborar realmente com esse momento, com o nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo, e nesse esforço, a gente tem aí algumas promoções que, a partir dessa turma, que começa agora em março, por exemplo, vou colocar aqui, a pessoa que entende que, mesmo que ele já tem lá pós-graduação, ele quer realmente entrar nesse mundo da inovação e tecnologia, porque percebeu que é uma grande oportunidade, principalmente aqui em Itajubá, com o nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo. Então, ele vai fazer um curso de pós-graduação, mas ele sabe também que o idioma hoje é essencial, sobretudo nessa questão aí da inovação e tecnologia. Então, a gente está oferecendo para o mercado, né, tipo um combo, que pós-graduação mais idioma a 500 reais. Então, se você ver hoje, nós estamos iniciando a nossa escola de idiomas, mas é o plugin. Então, o aluno da pós-graduação, ele tem a pós-graduação e entra no nosso programa de idiomas, aí com uma mensalidade de 500 reais. Mas, de repente, mesmo assim, o cara, em função de outros compromissos, puxa, não dá para me encaixar do meu orçamento. Nós temos um sistema de financiamento, que ele pode financiar aí parte desse valor, ou seja, não tem contra-argumentação, ou seja, se a pessoa realmente perceber que ele precisa fazer esse desenvolvimento, é ir lá na Facesme, que nós vamos ajudar ele a conseguir realmente fazer esse desenvolvimento profissional, essa competência. Tá aí. Dado o recado, professor Ronaldo, até breve e muito obrigado. Eu que agradeço aí, um bom dia a todos. Esse foi o professor Ronaldo Abranches, o diretor do IPEX da Facesme, participando do Conexão Itajubá, aqui nas ondas da Panorama.